Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à palestra de hoje, onde nós vamos falar sobre as cartas de Cristo, sobre o esquema mental da carta 1, que vai da página 55 a 58. Então, como sempre, as cartas de Cristo nos traz muitos ensinamentos e nós precisamos considerar que essas cartas é o nosso livro de cabeceira, onde nós podemos ler todo dia uma página e meditar em torno do assunto, devido à grande dificuldade de entendimento, mas através da meditação, da oração, nós vamos fazendo esse exercício mental e vamos entendendo essas cartas de Cristo. Então, a gente vai falar o seguinte, Jesus, depois da sua iluminação, ele criou o hábito de meditar. Aquela meditação que ele conseguiu lá no deserto, ele continuou com aquele exercício de meditação, porque no momento que ele baixava a vibração, ele voltava a ser uma pessoa comum, uma pessoa normal. E para ele ganhar essa iluminação, ele tinha que estar vigiando sempre, elevando seu pensamento, meditando, orando ao Pai. E de tanto ele orar, meditar, fazer as suas considerações em torno de tudo aquilo que ele via e sentia em sua volta, ele veio a inspiração para falar por parábolas. E nós temos, nos registros do Evangelho de Jesus, o total de 45 parábolas. As parábolas são, na verdade, narrativas dotadas de comparações e conteúdo alegórico, com a finalidade de transmitir ensinamento às pessoas. E ele usava figuras do cotidiano de cada um, para elucidar esse entendimento. Então, nós podemos citar, dessas 45 parábolas, nós podemos citar oito que são as parábolas mais importantes, são mais faladas nos ensinamentos dele, através do seu Evangelho. Aí nós começamos a falar sobre a parábola da figueira seca. O que Jesus quis demonstrar, através dessa parábola? Ele quis demonstrar o poder da mente. que, naquele momento, onde ele sentia fome, e não era a época da figueira dar fruto, e ao passar por baixo da figueira, ele amaldiçoou a figueira por conta de não haver fruto para ele se alimentar. Mas ele não fez isso por maldade, apenas para demonstrar aos seus discípulos o poder da mente. que esse poder da mente nós podemos usar, tanto para fazer o bem, como para fazer o mal. E aí, o ensinamento, através dessa parábola, é passar para os seus discípulos o poder da mente, o poder criativo, divino, da mente. Aí, depois, nós temos a parábola dos talentos, que ele nos ensina a respeito dos dons, dos dons que nós trazemos, e que nós não devemos guardar esses dons. A gente tem que fazer ele crescer. Temos que fazer esse dom prosperar. E esse dom que a gente traz, ele nos dá a oportunidade de mostrar a nossa capacidade criativa para ajudar nessa caminhada de prosperar na vida. Depois, vem a da semeadura, que ele quer dizer, na verdade, que nós colhemos de acordo com como semeamos. Que a semeadura é livre, mas a colheta é obrigatória. Que nós temos que ter essa responsabilidade quando fazer a nossa semeadura. Essa semeadura, na verdade, são os nossos atos, nossas atitudes, o nosso comportamento diante da vida. E que nós colhemos sempre é o fruto de tudo isso. São as consequências das nossas escolhas. Depois, vem a semeadura dos trabalhadores da última hora. Que, na verdade, essa parábola, ela nos fala no dia de hoje. Que nós precisamos nos preparar, porque nós estamos finalizando um ciclo. Saindo de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. E precisamos trabalhar dentro de nós para mudar os nossos sentimentos. Para revolucionar o nosso ser. Ajudar no nosso crescimento. E o tempo é agora que nós precisamos começar já essa mudança em nós. Aí ele fala da candeia e do alqueire. A candeia tem o significado de luz do conhecimento. Porque é uma lamparina. É um candeeiro que usava antigamente. Então, esse conhecimento, ele pede que seja passado para todo mundo. E ele alerta para que esse candeeiro seja colocado sobre o alqueire. O alqueire, na verdade, é um móvel que usava antigamente. E que essa luz seja colocada lá em cima. Que de lá de cima alcance todos. Que ilumine a todos. Porque é a luz do conhecimento. Depois, ele fala do bom samaritano. Que ele nos passa, nesse ensinamento, a caridade. Para olhar para o nosso irmão. Atender as suas necessidades. Sem levar em consideração quem seja. E que a gente tem que praticar a caridade. Porque a caridade é uma lei. Uma lei de Deus. Depois vem a parábola do filho pródigo. Essa do filho pródigo. Ele fala daquele filho que abandonou sua família. Saiu pelo mundo. Não se deu bem. E voltou. Voltou e a família o recebeu de braços abertos. Ele faz a comparação desse pai. Que é o pai eterno. Que é o divino. Que ele está sempre de braços abertos para não receber. Independente do nosso comportamento ou não. O pai, ele está sempre oferecendo amor. Abrindo os braços para não receber. E ele fala do joio e o trigo também. Para a gente saber separar o bem do mal. Para ter discernimento na hora de fazer as nossas escolhas. Então, essas parábolas, ela transmitia sempre conteúdo para reflexões. E que a gente podia exercitar para ativar a nossa consciência mental. E ativar o poder criativo divino na criação. E até hoje, essas interpretações em torno da parábola variam. De acordo com o entendimento de cada um. Por isso, é uma necessidade, ele fala, da leitura das cartas. Que elas devem ser lidas lentamente. E acompanhadas de muita meditação e oração. Que a gente faça disso um uso. Exercitando a nossa mente. Criando esse hábito de fazer essa leitura. Para que a gente possa ir conhecendo melhor o nosso interior. Para que a gente possa ir pondo para fora as nossas crenças. Os preconceitos, os ressentimentos, as ambições. E controlar o impulso do nosso ego. E ele fala que é tempo de examinar o nosso esquema mental. De que maneira que nós vamos exercitar o nosso esquema mental. Porque esse esquema mental, ele não vem do mundo espiritual. Ele vem de nós mesmos. Ele vem da nossa mente. E é que a nossa mente que produz todas essas coisas que acontecem conosco. Ou seja, as experiências, as conquistas, os fracassos, as alegrias, as tristezas. Somos responsáveis por tudo isso. Inclusive, esse poder mental é que atrai as doenças e os acidentes. E que nós devemos nos desfazer dessas crenças. O mais rápido possível. E examinar o nosso esquema mental. Através das nossas reflexões. Da mentalização desses ensinamentos que a Carta de Cristo nos traz. Nós temos que fazer uma autoanálise. Avaliando os nossos padrões mentais. Perguntando a nós mesmos sobre a nossa vida. Em relação a nossa vida. Como nos sentimos. Se estamos contentes com a nossa vida. Se somos felizes em estar vivo. Ou se a gente prefere deixar de viver. Como que nos sentimos diante dos nossos parentes. Da nossa família. Do nosso relacionamento. No trabalho. Com os amigos. Com os colegas. Então, tudo isso faz parte das nossas reflexões. Para que nós podemos ir equilibrando a nossa mente. Fazendo a varredura daquilo que não serve. Daquilo que incomoda. Daquilo que não é produtivo. Para o nosso crescimento. Então, nós vamos, através desse trabalho. Nós estamos removendo todos os bloqueios internos. E impedindo o desenvolvimento dessas questões negativas na nossa mente. Então, nós temos a capacidade de mudar a nossa vida através dessas cartas. E se nós fizermos um exercício conforme ele nos orienta. Nós vamos ver o avanço do progresso que se dá em nós. Através dessas perguntas que a gente faz. A gente vai escrevendo as respostas em forma de cartas. Fazendo essas perguntas para nós. Nós vamos respondendo. E vamos guardar essa carta no lugar seguro. E abri-las depois de um ano. Lembrando que a meditação e a oração é muito importante diariamente. Então, vai haver uma grande surpresa depois de um ano. Quando abrimos a carta e a nossa resposta não vai ser condizente com os nossos pensamentos do momento atual. Então, ele pede que tenhamos muita responsabilidade sobre o nosso poder mental. Porque é através da mente que a gente produz todo o efeito na nossa vida, em nossa volta. E como Jesus falou que o poder da mente é que nós podemos fazer igual ele ou muito mais. Desde que meditemos, oremos constantemente. E essas cartas vieram para nos ajudar a esclarecer essas questões do nosso pensamento. Essas questões dos nossos relacionamentos. E aí, diante do assunto de hoje, Eu estava lendo sobre uma pesquisa Da física quântica que tem relação com o tema de hoje. Foi pesquisado e comprovado que a mente humana Vai emitindo pensamentos negativos, pesados, de agressividade, de ódio, de ressentimento. Se, digamos, 60% da população, da humanidade, fazer essa emissão de pensamento Vai formar no universo Uma bolha eletromagnética produzida por esses pensamentos. E aquela bolha vai aumentando, aumentando, crescendo E, de repente, não aguentando mais a pressão, ela explode. Aí, quando ela explode, vai dar alteração nas alterações climáticas. Aí são ventos fortes, ciclones, chuvas torrenciais, temores de terra, derretimento da geleira, Erupção vulcânica, tudo causada pela energia que estava acumulada nessa bolha Que ela foi explodida, que foi jogada no universo E o efeito vem contra nós mesmos. Então, é como ele fala Tudo volta ao seu local de origem Partiu do homem essas energias pesadas, esses pensamentos Formou essa bolha no universo Essa bolha não aguentou Explodiu E retornou para nós Os efeitos Causados Pelo esse acúmulo de energia E se 40% Da humanidade vibra Contrário O potencial É pequeno Para neutralizar A ação dessas energias Negativa Emanada por 60% Da humanidade E o que é que nós tiramos daí? Que nós somos responsáveis por tudo aquilo Que acontece conosco Que nós somos responsáveis Por todos os acidentes Causados no planeta E que nós podemos controlar isso através do nosso ego Do controle desse impulso do ego E aí é que está Essas cartas Que é um instrumento para o nosso crescimento Para a nossa reflexão Para nos despertar Para nos despertar Diante dessas atitudes Errôneas Praticada Até o momento E que daqui para frente A gente possa ser um trabalhador Da última hora Esse trabalhador Que está na seara do Cristo Para fazer O seu crescimento A sua revolução do ser E ajudar o planeta também A evoluir A melhorar E cabe a nós A cada dia Fazer as nossas orações Fazer as nossas reflexões Do nosso dia Do que nós produzimos E da nossa responsabilidade Por essa evolução Espiritual Do nosso planeta Que nós estamos chegando Ao fim do ciclo E cabe a nós Fazer essa barredura Essa barredura De coisas negativas Que está Inundando As mentes Humanas E que está subindo Para a atmosfera E A evolução É desastrosa E assim Nós encerramos A palestra De hoje Chamando a atenção Da responsabilidade Que nos envolve Para trabalhar Nessa questão De revolução Do ser Dessa questão Espiritual É desastrosa Amém.